Alô galera do YouTube, aqui o Alexandre Tavares trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal e para ajudar aqueles amigos que compraram um multímetro dessa marca Bonder e tiveram problema com o seu multímetro e estragaram o multímetro. Então quer dizer, teve um problema de ligação e estragou o multímetro queimando. Venho aqui salientar talvez a dúvida de muitas pessoas que estejam procurando sobre esse assunto e para consertar o seu aparelho haja vista que quando acontece o tal problema o componente se desfaz. Então você tem que ter a possibilidade de ter um outro aparelho porque você não tem como achar diagramas esquemáticos desses aparelhos então você acaba tendo que adquirir um outro aparelho para poder comparar. O que aconteceu? Eu comprei esse aparelho aqui para um amigo e que queria começar a trabalhar com multímetro para consertar o carro dele para fazer as medições de bateria, de alternador e tudo mais. Então eu adquiri o produto pelo Mercado Livre e veio esse aparelho aqui o Bonder Multímetro Digital sendo que eu fiz um erro e fui fazer uma medição na escala de amperes e o que aconteceu? Quando eu fui fazer a medição eu liguei em paralelo lógico, o que aconteceu? Queimou deu um estouro dentro do aparelho e queimou. Então o que aconteceu? trouxe aqui para o meu amigo o Paulinho de Abril aqui do Senai de Piraí e ele deu uma olhada para mim e nós vimos que o componente vou mostrar aqui para vocês ele já está aberto aqui basta tirar quatro parafusos então já está aberto aqui e aqui nesse ponto depois eu vou colocar uma foto aqui para vocês tinha uma resistência vou dar um zoom a resistência ficava exatamente nesse ponto aqui que está esse cabo, esse fio é uma resistência que vocês certamente que estão vendo esse vídeo vai querer saber qual o valor dessa resistência já que ela queima e você não tem como saber o valor então como eu queimei o aparelho eu já comprei um outro e vi a medida da resistência que tinha ali que era, no caso, foi visto que é uma resistência de valor R010 que na verdade significa 0,010 quase que um curto circuito então foi colocado um jumper o amigo aqui, o profissional colocou um jumper no lugar dele e depois identificou que tinha uma outra resistência também que havia sucumbido uma resistência de 1K 1K ohm que foi colocada no lugar que está aquela resistência ali de código de cores ali então foi colocada uma resistência do valor de 1K aqui no lugar e o aparelho voltou a funcionar normalmente sendo que quando queimou que deu a queima que foi ligada em paralelo e estourou aqui nessa posição que você colocasse aqui de qualquer uma de amperes aqui ficava dando um valor uma flutuação aqui no display e essa flutuação era em torno de 1, 23 2, 23 ficava dentro desse parâmetro né então quando se curto-circuitava o local da resistência ficava dando um valor de 0, 23 diminuía mas não diminuía total não zerava então só depois que o Paulinho viu aqui o valor conforme eu falei que eu comprei um outro aparelho para poder abrir e devolver o aparelho sem problemas para o amigo vi que o valor era R010 ok então é isso daí eu sei que muita gente vai ter esse problema porque muitas pessoas leigas como eu que sou mexo na eletrônica fazendo pesquisa mas não sou um técnico né então acabo tendo que consultar os amigos do YouTube todo mundo aí para saber como se faz e a gente vai levando dessa forma mas tenho certeza que vou ajudar muitas pessoas aí muitos amigos que queiram trabalhar com eletrônica e que de repente vai fazer o mesmo erro que fiz e vai precisar aí fazer a troca desse componente ó agora está certinho tá o aparelho funciona aos contentos sem problema nenhum né todas as escalas aqui estão zeradas né antes tinha um valor flutuante aqui só dava problema nessa escala tá bom então aí para o vídeo não ficar muito grande 6 minutos e 10 tudo de bom para vocês não deixe de dar aquele like se inscrever no canal comentar o vídeo tá e compartilhar para todos que certamente muitas pessoas vão se beneficiar aí com esse vídeo ok Alexandre Tavares dando aquele bom dia para vocês todos justo porque o dia tem 24 horas então em qualquer momento dou aí o meu bom dia para vocês tudo de bom e até o próximo vídeo aqui do Diversidade Visual